Oi, serejinha, serejinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cherryland E hoje, galera, eu pretendo fazer um lugarzinho pra aquela ovelhinha mágica Vocês lembram da ovelhinha mágica que eu achei na Toilet Flores? Então hoje eu pretendo fazer um lugar topíssimo pra ela Porque eu fiquei de fazer uns episódios atrás e eu pretendo cumprir as minhas dívidas com vocês aqui Bom, o lugarzinho dos gatos também está em andamento, não se preocupe que vai sair também, tá bom? Então, bora lá! Uma das coisas que eu tinha prometido no último episódio era tentar fazer filhotinhos de unicórnio Bom, gente, eu não pesquisei como é que fazia Acabei esquecendo de pesquisar, mas vamos tentar com maçã, não é? Igual cavalo, mas eu acho que... não sei, eu acho que eu não sei É isso aí, essa aí é a minha resposta pra este enigma dos unicórnios Mas eu... eles são todos meus, olha só Eu posso montar de boas tricolamentos, posso botar celinha Você come maçã, meu filho? Ai, meu Deus, esse teto é baixo Não come maçã, não, gente Acho que unicórnios, eles não fazem bebês Eu acho que essa é a resposta Unicórnios não fazem bebês Eles não comem a maçã, inclusive Vamos tentar açúcar Eu lembro que uma vez, acho que no meu primeiro vídeo Dei açúcar pra eles e eles gostaram muito Eles comeram toda a minha açúcar Mas vamos tentar dar açúcar pra ver se eles fazem bebês Mas eu acho que não Cadê minha açúcar? Ah, tá aqui minha açúcar Ok, guarda a maçã Eu não sei se ele tá comendo Eu acho que ele tá comendo Você tá comendo? Você não tá, não tá, não, não Não, gente, não Eles não querem nada disso, não Não querem, não Se eu der, não Não, não, não Não, eles não Não comem É, gente, acho que não tem como, viu? Cruzar unicórnio, não A gente vai ter que buscar mais na Pokébola mesmo Que triste Não tem como fazer bebês unicórnios Eles seriam tão fofinhos Tão bonitinhos Tristes notícias Mas precisamos continuar Bom, gente Aqui eu tô tentando destruir essa montanha aos poucos Não vou destruir ela toda, eu acho Mas tentar deixar de um jeito bonitinho Pra terminar, né Esses arco-íris do Naya Cat E fazer o quartinho de Luna e Selene Não se preocupem Um dia vai sair E aqui no topo dessa galinhazinha Eu tô pensando em fazer o templozinho de Twilight Forest Onde eu vou colocar meus trofês E a ovelhinha Então eu vou fazer tipo uma torrezinha legal O que vocês acham, hein? Eu acho que vai ficar legal Então bora fazendo Bora fazendo Acho que eu vou fazer numa textura de madeira E de tijolinho assim, ó Madeira em cima, tijolinho embaixo Algo assim Acho que vai ficar legal Só não decidi aí das cores É E eu não tenho pattern de madeira Gente, o que é fácil de fazer? Só pegar madeira Hihi É, isso aí Agora eu vou decidir as cores Que eu não decidi ainda Nossa, eu tava assustada Tava pensando Cadê minha clay? Tava aqui nesse baú Ai, meu Deus do céu Achei que eu tinha pouco Mas tá aqui Tá tudo aqui, gente Isso aqui eu posso fazer branquinho Eu acho que eu vou fazer branco e rosa É, gente Acho que vai ser branco e rosa Não sei Vamos ver que cores que vai combinar Vai ser Vai ser em volta arco-íris Árvores de arco-íris Que eu vou plantar lá É E também tem que combinar com essas árvores aqui, né? Que tá aqui Pois é, pois é Pois é, pois é Tem que ficar legal Vai ficar bonito Vai ficar muito bonito Ai, depois eu vou fazer uma casa nessa árvore Não se preocupem Eu tenho ideias incríveis Gente, é tanta coisa pra fazer Nessa série Não se preocupem Que eu vou fazer tudo Não se preocupem É bom que a série vai durar mais tempo, né? É muita coisa pra fazer E eu acho que essas são as cores que eu vou usar, gente Acho que tá bonito assim Ok, então vamos transformar tudo isso aqui em Light Cool Grey Light Cool Grey É o mais bonito Ai, eu acho que combinou Eu nunca usei nenhuma construção que é Pá Rosa Choque aqui Eu acho que vai ficar bonitinho Vai ficar bem Cheguei Olha só É tudo rosinha, claro Acho que vai ficar legal Vai ficar legal Hum, eu não sei como eu vou fazer isso Mas eu acho que vai ficar bonito Vamos subir uma base aqui E depois eu me preocupo com janelas e portas Não tem problema Vamos só subir Ai, como faz falta aquelas ferramentas que sobem paredes Ai, meu Deus Eu não tenho nenhuma aqui Ai Ai, esse bug, gente Eu vou arrumar esse bug Não se preocupem Eu ainda não consegui arrumar Mas Tenho fé Tenho fé que eu vou conseguir alguém que vai me ajudar a arrumar esse bug Vocês devem estar pensando Nossa, cheiro Mas isso tá muito estranho Calma que vai ficar legal, gente Mas não ficou legal essa combinação de cores? Eu particularmente amei Eu que não gosto de rosa forte assim, ó Não gosto muito não Mas ficou muito doida essa combinação Eu gostei muito Acho que vai ficar lindo Nossa, vai ficar tão bonito Agora eu vou ter que pegar mais material tipo escada Vou ter que pegar a escada de carpentas Porque não tem escada do All Paper Crash Se tivesse, eu usaria o All Paper Crash Que é o amor da minha vida O melhor mote do mundo All Paper Crash Aí com a escada eu vou fazer uns detalhezinhos assim Nossa, esse bug tá me tirando do sério, gente Me tirando do sério Isso é o Comes Alive Comes Alive Mas eu vou fazer de tudo pra arrumar E pra gente manter esse mod, tá bom? As escadas é pra não ficar retão, entendeu? Para! Bug! Para! Olha aí, gente Dá uns efeitos legais, sabe? Vocês vão ver no final Vai ficar doido Vai ficar doido Confia em mim Ok, eu trouxe um pouco mais pra frente Depois eu quero tentar colocar o motor no meio Mas antes eu vou começar a colocar os telhados aqui Ai! Às vezes essas escadas me dão muita raiva, gente Muita raiva mesmo Vamos lá E esse bug também? Juntos dois! Me deixa doidinha de raiva Muita raiva mesmo Fico muito raiva Muita raiva Muita raiva Meu Deus do céu, para! Para de pôr errado Põe certo! Não sei se ficou certo Por quê? Porque buga! Fica bugando! Para de bugar um pouco! Gente! Meu Deus do céu Esse leg tava difícil, viu? Me atrapalhou muito A terminar esse telhado Mas tá aí Eu terminei O telhado tá Mas agora vamos terminar Ai, meu Deus do céu Ficou faltando um bloquinho ali Tá faltando um bloquinho ali Vamos completar com o bloquinho ali Poup! Paltinho! Eu acho que a torre de cima Ficou muito pequenininha Acho que eu vou ter que quebrar tudo Ah não, que preguiça Deu tanto trabalho Acho que eu vou ter que quebrar E fazer de novo Tá Mas tá bom Isso eu vou deixar pra outra hora Outra hora, tá É, quem sabe Eu até mudei esse telhado Deixo ele mais rechonchudinho Porque eu não gostei muito dele retão assim não Mas enfim Agora vamos começar A trabalhar aqui dentro, né? Acho que a porta aqui vai ser Vai ter que ser dupla Pelo tamanho que eu fiz aqui Tem que ser dupla Então acho que eu vou fazer com escadas aqui Pra ficar bureto também Acho que eu vou até aumentar Pra fazer uns detalhezinhos É, vai ser um templo, né? Então tem que ser bonitinho Ai, também eu vou trazer minhas coisas do Twilight Forest Eu falei isso? Acho que eu já falei Pra cá Que vai ser um templo Além de ser o templo da ovelhinha Linda, maravilhosa Vai ser um templo da Twilight Forest Então vai ficar bem legal Bem bonitinho Gente, eu não sei como eu fiz isso Mas a porta virou um ovo Olha só Ficou um formato de ovo Mas ficou legal A janela eu fiz um formatinho assim Que eu acho que fica bonitinho E agora eu vou pegar a escada Pra poder subir Vai ser escada Tipo De parede Eu não sei se é assim que fala Mas eu queria Eu não sei se eu pego essa de marshmallow Ou se eu faço uma de carpenter Branquinha Que eu acho que ficaria bonitinha Essa daqui E eu vou fazer as duas Caiu desse depois Até deste Ah Vamos dormir também Que tá de noite Acho bom É filha Uau É tão difícil de decidir Não, pera Isso daqui Para o bug Isso tá dificultando minha vida Gente Tá dificultando minha vida Essa daqui é muito bonitinha Olha só Mas por outro lado Essa rosa também É muito bonitinha Acho que eu vou deixar a rosinha mesmo Com a mãozinha clássica Bonitinha Fofinha Kawaii Gostei Vai ficar ela aqui assim Aí a gente sobe Tadã Aí a gente tem aqui esse andar Opa Dá pra ver um biscoito ali E eu vou botar vidro aqui Pra nossa segurança E pro segurança da ovelhinha Vou botar É Uma portinha aqui de carpenter Também E eu acho que a ovelhinha Vai ficar aqui nesse andar Eu não sei se eu faço outro andar ali Mas vai ser bem pequenininho Se eu fizer Acho que eu vou fazer Acho que vale a pena fazer assim É, vou fazer Não, eu não vou fazer não Porque senão vai ficar feio Aqui embaixo Uma escada Pra subir Entendeu Eu acho que vai ficar feio Não sei Estou em dúvida Eu odeio essa parte De ficar em dúvida Vamos tentar fechar aqui Pra gente ver Se vai ficar muito pequenininho Eu acho que vai ficar muito pequenininho E eu não tenho que guardar aqui Então deixa assim por enquanto Eu acho que tá bonito assim Grandão Cadê meu Cadê Cadê meu Meu machado O que que ele sempre vem parar Na minha mochila Eu não sei Quebrei Não era pra quebrar Fiz errado Olha lá Pra onde foi Foi pra escada Odeio quando isso acontece Acho que eu vou deixar Esse desenho aqui Que eu não quero que fique Completamente invisível também Que eu não quero ficar perdida Aqui em cima Olha eu coloquei Duas camadas Duas camadas Duas fileiras De escada Pra ficar centralizado O que que vocês acham Acho que ficou legal Essa porta em forma de ovo Eu não sei ainda Se eu acho ela bonita Ou se eu acho esquisita Fala aí pra mim O que que vocês acharam Nos comentários Agora eu vou fazer Vrido Não sei que cor Acho que branco Branco vai ficar legal Vou fazer branquinho Tipo esse daqui A da casinha de coelho Eles são tão fofinhos Ó gente Vê se eu aguento Todo dia eu venho aqui Dar uma olhadinha neles Porque eles são muito bonitinhos Eu tenho que trazer mais O que que vocês acham Vou trazer mais Vou trazer mais Porque eles são lindos Ah nem precisa fazer Tá cheio Deles aqui ó Que sobrou Então ótimo Já vou colocar E aí eu volto Com decorações E É isso aí É isso aí Vamos que vamos Eu acho que esse formato Assim fica mais legal Gente eu tô testando Outros formatos Acho que eu posso fazer variável Deixar aqui na frente Assim e aqui Assim Parece uma boquinha de creeper Olha Ficou bonitinho né Eu gostei Eu gostei Eu gosto dessas coisas Assim Não sei se vocês gostam Não sei Acho que vocês gostam Acho que vocês gostam Vocês tem uns gostos bons Assim igual meu Tá ficando bonitinho Não tá Tá ficando bonitinho Acho que aqui Eu vou fazer igual Boquinha de creeper Também Bonitinho Ficou bonitinho Ah Gracinha Agora é a hora das flores Quer dizer Das árvores Mas antes eu quero voltar Na Twilight Forest Porque eu acho que tem Umas árvores lá Que eu não peguei Tesouros E que tem uns Sepiens diferentes Então eu vou voltar lá Rapidinho Gente Só pra pegar Umas coisinhas legais Pra colocar aqui Ok Então bora lá Ok Eu sei que tem coisas escondidas Fiquei sabendo há pouco tempo Sim eu sou noob Eu não sabia E algumas dessas árvores Aqui que eu não estou Conseguindo quebrar É isso mesmo Ou tá quebrando Tá quebrando muito lentamente Tem coisas escondidas Nessas árvores aqui Que eu sei Gente Mas é difícil de achar Né Eu acho que é Mas vamos ver Se nós acham Gente parece que eu vi Tá vendo esse bug Esse bug ajudou a gente É onde tiver spawn de monstro Costuma ter baú de tesouro Gente Por aqui Os monstros Obrigada bug Pela primeira vez Você foi útil Agora a gente já pode Parar de bugar De novo Obrigada Inclusive Esse sepien aqui Eu quero Ah lá O baú Vou quebrar aqui Pra chegar lá Ah lá Chegou Eu tinha esquecido Da parte dos monstros Sai Vamos ver O que é isso? Não sei qual que é Mas tô levando Essa daqui Mangrove Ah eu sei qual que é Não quero Não é essas aqui Que eu quero ainda O que é que nós faz? Nós continua Continua procurando Gente Gente Olha essa Essa deve ser muito linda Tree of transformation Árvore da transformação Meu Deus Deve ser muito linda Deve ser muito linda Eu quero mais Será que tem mais diferentes? Eu não sei Deixa eu ver Twilight Fairy Nossa tem muita árvore Diferente aqui Meu Deus do céu Eu quero todas Todas O que é isso? Eita Nossa A minha é essa daqui Muito linda Por sinal Muito maravilhosa Adorei Isso aqui também é muito fofinho Consegui dois disso Isso aqui é muito fofinho Gostei também Valeu Tchau aranha Nem vou lutar Nem vale a pena lutar com você Querida Tchau Fui Ai aqui tem mais Já aprendi a achar essas Dungeonzinhas Ah ué Aqui onde eu já tive Tá Tchau Gente olha essa Tree of time Nossa Pronto Linda Maravilhosa Não achei Essa daqui Minus tree Sepp Isso daqui deve ser Muito diferente Sordin tree Que que isso faz? Eu não sei Eu não sei Mas gente Hoje eu consegui Essas duas diferentes Eu acho que eu já vou Voltar pra casa Pro vídeo não ficar muito grande Depois eu volto Pra buscar mais Ok E acho que eu vou colocar Esse negocinho Brilhante Bonitinho lá É isso aí Vamos voltar lá pro portal E pra casa Acho que essas árvores aqui Merecem um lugar Ai Especial Cadê? Por que que eu não tô voando? Ah Você tem que tá aqui Olha gente As de arco-íris Como ficou lindo Eu estou apaixonada Tá ficando muito lindo Esse negócio aqui Agora essa transforme Eu acho que eu vou pôr ela Tipo aqui assim No alto Porque ela merece Um lugar muito especial Porque ela é muito Bonita Bom Parece ser né Nunca vi Nunca vi Nunca vi Nunca vi Então deixa Deixa eu quebrar aqui Pegar umas terra também Não sei Vou fazer um lugar Mais destacado Pra ela E essa do tempo Também Essa árvore gigante Aqui Que eu acho Que ela é gigante Olha só Ela parece ser grandona Mas acho que eu vou plantar ela aqui Para bug Para bug Aqui Aqui Ai meu Deus Tô com medo Vamos lá Ai meu Deus Oh meu Deus Que coisa mais linda Ai tadinha As raízes dela Saíram pra fora Ai ela é tão linda What? O que que ela faz? Tá fazendo barulho de relógio Para bug Deixa eu admirar Minha árvore bonita Aqui Nossa Nossa gente Ela é muito bonita Ficou legal Não ficou? Oi Charlie Land Gostei Agora vamos ver Essa azul bonitona Aqui Vou plantar ela aqui Vamos lá Nossa Ela é muito bonita O Zeppelin Vamos ver Que linda Oh meu Deus Que linda Ai Ela tem um coraçãozinho Que fofura Que gracinha Meu Deus É muito lindo Muito fofo Adorei Adorei Nossa Muito legal Essa árvore Muito doida mesmo Agora vamos plantar mais Árvore de arco-íris Aqui embaixo Assim Que eu acho que vai ficar Bem bem legal Gente Olha que lindo Que ficou com as árvores Meu Deus Eu tô apaixonada Por essa arinhazinha Ficou muito lindo Né? Bom Eu ainda não decorei Lá dentro Vai ficar pro próximo vídeo Que eu vou trazer Outras coisas Não o próximo próximo Talvez um outro vídeo Não sei Vocês me conhecem Que eu vou decorar Trazer todas as coisas Eita Tem um alarme Tocando lá na rua Me desculpem Enfim Eu vou trazer todas as coisas De Twilight Forest Meus troféus E tal Gente Parece que essa árvore Tá mudando Meu bioma Tá meio Um verde esquisito Aqui Estranho Mas enfim Eu vou trazer as minhas coisas Nos troféus Da Twilight Forest Colocar aqui dentro Mas eu já vou Colocar a ovelhinha Aqui Porque ela precisa De um lugar Pra viver Não é mesmo Isso daqui Tem o mesmo bug Do Minecraft Vanilla Tem É Vou ter que tirar E colocar Pro outro lado Tudo bem Olha só que legal Uma das árvores Ela cresceu tanto Que entrou aqui Pra dentro As folhas Não ligo Gostei Inclusive Ficou bonito Então ovelhinha Por favor Saia Cadê Tá aqui Ai Ela é tão bonitinha Vamos ver como ela vai se sentir Aqui dentro Oi linda Seja bem vinda Acho que ela tá meio presa Volte Saia Ela é muito grande Ela é maior do que eu imaginava Meu Deus do céu Você Como você está Tá tudo bem com você Bonitinha Ela é tão linda Gente Oi Oi Precisa de iluminação Aqui dentro Eu vou colocar a tocha Por enquanto E depois eu coloco Umas luzinhas Mais bonitinhas Ok gente Não se preocupem Que vou decorar Bonitinho aqui depois Ah Ficou muito bonitinho Eu gostei muito Desse templozinho Espero que vocês Vão gostar também Agora eu vou mostrar Mais uma vez Só que com shaders Mas antes vamos dormir Porque tá de root Vamos ver de noite Como ficou Ai que bonito Tá lido Tá lido Com shaders gente De manhã cedinho Fica muito mais claro Mas ficou assim Tá muito bonitinho Eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado Também Olha Essas árvores Eu gostei muito Principalmente dessas Mais clarinhas Aqui ó Ficou muito lido mesmo Muito lido mesmo Muito bonito Cadê a ovelhinha Cadê a ovelhinha Vamos ver ela daqui Olha lá Coisa fofa Ô bicho fofo Gente Muito linda ela Só que ela é muito grande Ela é maior do que eu imaginava Tadinha Tá apertada aí? E bom Graças a minha super lerdeza Eu não mostrei O tempo dos inscritos No meu último vídeo De Cherry Lady Então hoje terá O dobro de nominhos Galera Vamos lá para os nominhos de hoje Leonardo Oliveira Cherry Heart Fan Club Jalfofinian Lorena Padovan Dourado David Smith Isabela Rossato Cauã Santos A Mente da Gisele Doguinha Girl Helena M.N. E Annie Martins Vmoney Girl E Panda Craft Gente Muito obrigada Pelas dicas Pelos comentários Vocês sempre me ajudam Muito Muito obrigada Por todo o apoio Carinho de sempre Mesmo que você Não tenha aparecido No templo hoje Não se preocupe Que você pode Continuar comentando Enviando comentários Por mim E-mails Dicas É sempre muito legal Logo logo Você pode estar Aqui no templo dos inscritos Também Então galera O vídeo de hoje Já vai ficando por aqui Se vocês gostaram Like, like, close Não se esqueçam Até a próxima pessoal Falou Tchau 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 Tchau